A todos os paroquianos da paroca de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, quero desejar um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Natal é a ocasião para nós contemplarmos Deus que vem ao nosso encontro na perdura de uma criança, na fragilidade de uma criança, como diz Santa Teresinha do Mundo Jesus, um Deus que se faz assim tão pequeno, eu não posso temer, não posso ter medo dele, eu o amo. Nós só podemos contemplar o Senhor presente que vem ao nosso encontro dessa forma, que é a forma mais solidária para com todos aqueles que sofrem, para com todos aqueles que são excluídos, esquecidos. O Natal é sempre uma ocasião de renovarmos a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Um ano, o ano de 2016, está chegando ao seu final e com certeza nós temos muito o que agradecer a Deus. Tivemos um ano também de provações, como é natural, o sol e a chuva fazem parte da nossa vida, o inverno, o verano, então nós temos sempre situações diversas. Por exemplo, nós podemos agradecer para o ano da visita pastoral de Dom Geraldo, nossa paróquia, fonte de grande bênção. O ano em que nós fizemos essa festa tão bonita de Nossa Senhora de Fátima, e tivemos logo na sequência a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que foi uma bênção para as nossas comunidades. O ano em que nós tivemos a ordenação presbiteral do Diácono Poderico, que passou o seu tempo de ministério diaconal aqui na nossa paróquia, espalhando alegria e contagiando a todos. Também o ano em que tivemos a ordenação presbiteral do nosso querido Diácono Gilmar, filho dessa paróquia, um momento forte também, que envolveu todas as nossas comunidades, e tivemos aqui também a sua primeira missa solene. Então nós temos muito o que agradecer. Por outro lado, provações, a própria enfermidade do Dom Geraldo, a situação política, econômica, social do nosso país, as mortes violentas por causa do tráfico de drogas, que infelizmente continuaram, enfim, tantas situações que nos fazem também ficar apreensivos. Mas diante do Natal do Senhor, diante de Jesus, que fica colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para Ele, nós podemos ter esperança, porque um Deus que se faz tão pequenino, tão frágil, tão próximo das sofrimentos, das lutas da humanidade, é um Deus também que nos dá esperança de redenção. Deus se revelou em Jesus de Nazaré. Maria e José, um casal pobre, é que acolhem Jesus, e os pastores que vêm, recebem a notícia do seu nascimento, e que vêm visitados. Tudo isso mostra que Deus é pelos pequenos, que Deus é pelos pobres, que Deus é pelos pecadores. Celebramos neste ano de 2016 também, o Jubileu da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco. Então tudo isso está envolvido nessa misericórdia de Deus. E olhamos para o futuro, para este ano de 2017 com muita esperança. Estamos já vivendo o ano Mariano, especialmente na nossa paróquia. Vamos viver o ano Mariano, paroquial, já que estaremos celebrando centenárias das aparições de Nossa Senhora do Fátima, além deste ano nacional Mariano, em que estamos celebrando os 300 anos do encontro da imagem de Aparecida. Então nós temos muitos motivos para olhar o futuro com esperança e com confiança. Peçamos a Deus essa graça, de viver este ano de 2017, acolhendo na força do Espírito esse menino que nos foi dado. E caminhando neste ano de 2017, que está para iniciar, com a presença de Maria, a Mãe, que está junto de Jesus, que está junto dos discípulos de Jesus. Feliz Natal! Abençoado Ano Novo para todos!